É isso aí galera, vamos lá, uma hora da tarde, dia 29 de dezembro, última semana do ano, acabamos de fazer aqui o rodízio dos pneus do New Fiesta e aproveitei e fiz também o alinhamento aqui, um pouquinho na frente, corrigi o alinhamento, agora o carro está perfeito, vamos ver como é que ficou o bichinho, o pneu está alibrado, tudo alinhado, beleza? Opa! Colocar o cinto no carro, esqueceu o cinto, cinto colocado, ah você veio lotado aí já, caralho, vai se ar aqui, ninguém te show, ah! Tô dando teste de direção aqui pra ver que, colher tá o cinto aqui, Ai, tô feio aqui, soltou o volante, ó, pode puxar o bichinho, Apesar que a estrada aqui é um pouco de... é, beleza? A pisciclo tá tudo bem, tá em teste, beleza? É isso aí galera, última semana do ano, feliz 2018 pra todos, muita saúde, paz, harmonia, É, é, Deus no coração, certo? Realizações, vamos ver se em 2018 teremos um mundo melhor pra esse nosso Brasil, cara, Um povo político, cabeça aberta, já que estava tudo aberta, vale de querer, Vale a boa vontade, é, a maioria aí, cara, vamos fazer esse país do marco, Além do país, tem jeito que eu XV Julie, só basta querer, É caralho, arredor Consegui três semanas, tudo assim, tudo aquiens o Seolais Polito, 裡面, vamos ver se ela ficou na cama se eu tomando, Justo assim Deus só falta ter uma pessoa boa para reduzرا isso, Para cuidar o país, o que deve ser cuidado. Riqueza aqui não falta, falta vergonha na cara, que existe aí, infelizmente, cabe a nós, pais, educar nossos filhos para que façam a coisa certa, não interessa ficar todo mundo fazendo errado, o errado é errado, entendeu, mesmo que todo mundo faça, e o certo sempre vai ser o certo, mesmo que ninguém pratique, mesmo que um só pratique, o certo sempre vai ser o certo, então não confunda o certo tudo com errado, porque é a educação que o pai tem para os filhos, é de fazer a boa fé, porque não põe na minha igualdade, as futuras relações, que é o que temos, é o jeito que o país, e é o fim, vamos conversar um velho país, é isso aí galera, muito bem, não ta brigando ali, com o mano em volta ali, bora meu filho, e aí 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 e aí